Olá pessoal, professor Luciano Augusto, da Cursos Projetar. Vamos aqui dar sequência ao mini curso de estrutura metálica no Advanced Steel. E agora nós vamos dar uma analisada aqui entre a nossa viga e a nossa coluna, fazendo aqui alguns ajustes. Para tanto aqui, vamos clicar em paleta de ferramentas, no sinalzinho de mais aqui. Vamos expandir aqui a nossa paleta de ferramentas. Aqui também nós vamos colocar em estrutura de arame. E agora nós vamos rotacionar de maneira que a gente vá enxergar aqui como é que se encontra essa situação aqui. Bom, observa-se que tem um maranhado de linhas aqui. Nós vamos fazer o seguinte, novamente nós vamos colocar aqui em conceitual, só para que vocês possam enxergar de forma mais sólida aqui a nossa estrutura. E nós vamos isolar então a viga e a coluna e a placa de base, que é os itens que nós queremos trabalhar aqui no momento. Então nós vamos utilizar exatamente essa ferramenta aqui, clicando em vistas rápidas, mostrar somente o objeto selecionado. Eu clico aqui e vou selecionar a coluna, vou selecionar a viga e vou selecionar a placa de base e vou dar um enter. Olha só, notem que ficou então somente a viga, parte dela, aqui a minha coluna e a placa de base. E o que eu quero na verdade é justamente dar uma ajustada aqui, cortar aqui no caso o excesso. Para tanto aqui, eu também vou mudar aqui o meu UCS, clicando aqui em UCS e deixa eu ver aqui, vamos pegar esse UCS aqui, que seria o UCS no objeto. Vou selecionar a coluna e agora eu vou clicar aqui em cima, onde criou aqui, no caso, os eixos, eixos X, Y e Z. Agora eu vou clicar aqui na minha vista em UCS, de maneira que, olha só, como é que ficou aqui a minha vista. Observe então que o que eu quero, o que nós devemos fazer, é simplesmente aparar esta peça aqui, olha, esta viga, de maneira que se ajuste aqui então a nossa coluna, que ela se ajuste aqui a nossa coluna e a placa de base. Para tanto, eu já vou clicar aqui em... Vamos pegar aqui a ferramenta, é a ferramenta... Clicando aqui em característica, eu vou pegar essa ferramenta, que é uma ferramenta própria para parar mesmo, para cortar no objeto. Vou clicar aqui nela, cortar no objeto, ele pede para clicar no objeto em que se irá fazer o corte. E vamos clicar aqui, e vamos clicar aqui. Ok, olha só. Primeiro eu cliquei na coluna e dei o Enter. Depois eu cliquei na viga, que é exatamente a peça em que eu quero fazer o corte. Ele já me deu uma certa distância de, digamos assim, de espaço, né? Vamos aqui, está como inclinada a mesa, nós vamos colocar aqui corte inclinado a alma. E agora ele ficou, aqui olha, ele cortou exatamente na alma. Se eu quisesse, vamos lá aqui em cortar, se eu quisesse dar um certo espaço, um certo vão entre a minha viga e a minha coluna, eu clicaria aqui em folga, e daria então uma folga para esses dois perfis aí, né? A coluna e a viga. Se eu colocasse aqui 10, aí daria 10 milímetros de folga. Vamos colocar aqui como exemplo, né? 10, né? E dou um Enter, olha só, ele recuou, se você observar, 10 milímetros entre a minha viga e a minha coluna. Ok? Mas nós vamos zerar aqui. Nós vamos deixar tudo zeradinho. E novamente nós vamos usar a mesma ferramenta, agora nós vamos clicar na placa de base, dar um Enter e clicar na nossa viga. E damos um Enter aqui e ok. Corte inclinado na mesa. Exatamente isso. E olha só, vamos observar aqui se está tudo ok. Vou dar aqui a posição. Também vamos colocar em modo aramado. E olha só, a nossa viga está recortada, né? Onde ela está rente à alma da coluna e também com a sua rente aqui na placa de base. Então, a aula de hoje é isso que eu gostaria de estar mostrando aí a vocês. Vamos colocar aqui no modo conceitual. E vamos novamente trazer novamente de volta os itens que estavam isolados, né? Vamos lá, vamos lá terminar de isolar. Deixa eu ver aqui, não funcionou. Nós vamos clicar aqui. Explorador de objetos. E vamos clicar aqui. Pronto. Olha só. Então, nós temos aqui agora. Ok. E aí o correto é fazer para as demais colunas. Ou usar uma ferramenta aqui, que na próxima aula podemos até usá-la, que ela vai aplicar esse mesmo recorte que foi feito aqui, como modelo para as demais colunas. A aula é só. Aguardem a próxima aula. Curtam aí, compartilhem aí, para que a gente possa estar aí divulgando mais ainda o nosso curso de Advances. Até.